O que é bom a gente permite para a gente solta bastante, solta bastante. O que é bom a gente permite para a gente solta bastante. O que é bom a gente permite para a gente solta bastante. O que é bom a gente permite para a gente solta bastante, solta bastante, solta bastante. O que é bom a gente permite para a gente solta bastante. O que é bom a gente permite para a gente solta bastante. O que é bom a gente permite para a gente solta bastante. O que é bom a gente fazer?